Muito bem galera, no episódio anterior a gente conseguiu invadir ali o ferro velho, desvoquear o bomba e agora é a vez da gente enfrentar o boss aqui, o ferro velho do porquinho, certo? E vocês sabem quem é, né? O senhor Rei Leonard, ele vai fazer uma fusarca lá, então vamos embora pra lá porque o bicho tá pegando e a gente tem que libertar a Estela, então vamos que vamos! Ah legal, agora a gente tem que fazer a parte realmente do Angry Birds eu vou cortar essa parte que vocês já viram fazendo, pra não demorar tanto assim no vídeo, tá? Estoure esses porquinhos, eu vou fazer bem rapidinho aqui e eu já volto com vocês Beleza, só falta mais dois ali, vamos ali então Bora, vai, peguei ele, boa, acabamos Limpa a estrada, usa o estirinho para quebrar a pilha de pneus Beleza, vamos lá então Acho que deu certo, hein? Ou não? Será que se a gente mudar pro bomba ele estoura mais? Vamos ver aqui É louco Não fez muita diferença não, mas vamos lá Acho que nessa parte não é igual do jogo Você pode usar os poderes ali enquanto você tá no estilinho, sabe? Acho que conseguimos, né? Maravilha Cadê o carro? Vamos lá pro nosso super carro boxeador Vamos lá Vambora Chegamos, filminho? Nossa, ele tá abrindo tudo, que bacana As animações tão lindas, né? Siga a estrada, continue descendo a ravina Beleza, bora Mais porquinhos, olha o pedorreiro ali Tem o Big Pig Tá todo mundo reunido aqui Vai fora, cambada Olha lá o peidão lá, ó Olha lá o peidão Eliminar ele já logo Vamos sair dessa fumaça tóxica de pum aqui Ali a gente vai ter que usar o bomba Vamos lá, bombinha Vamos que vamos Deixa eu ver como é que a porrada do bomba assim bate forte Cara, tem mais um estilingue ali Eu acho que a gente vai ter que fazer mais uma vez aquele negócio todo lá E aí eu vou pular com vocês Aqui será que eu consigo passar com o carro? Deixa eu ver aqui, pera aí Deixa eu ver Consigo Vambora Beleza É isso Vou fazer rapidinho também aqui essa parte Pra não demorar muito o vídeo E eu já volto com vocês aqui, tá? Que beleza, vamos ali pro último Tranquilo, vem cá, vem cá, vem cá Pegamos ele Agora a gente tem que estourar ali Agora a gente tem que estourar ali Os pneus Nossa, bomba foi que foi, né? Faz umas quatro porradas ali e já vai Mais uma Mais uma E eu acho que agora foi, hein? Foi Vamos que vamos Temos que parar o nosso caminhãozão ali agora Da ravina Vamos embora E será que tem aqui? Isso aqui vai dar onde a gente veio, né? Vamos aqui pra cá Olha, tá muito bem feito Tá de parabéns a equipe da Mongello Colocando mais mapas assim, viu? Inclusive eu vou fazer sobre Buzz Lightyear, tá? Que já saiu Eu já tenho ele Vou fazer Eita, o que aconteceu aqui? O que que tá acontecendo aqui? Paramos aí do nada Ele abriu ali E agora? Só a gente ir embora? Não, caras Peraí Eu quero ir com o carro Não Deixa ir com o cara aí, cara Entra aí, meu Não dá pra ir Tem que ir na porrada Então tá bom Tem uns guardas ali História aqueles porquinhos Use o bomba para quebrar a armadura dos caras Fechou Toma ele Os caras são brabos, hein? É, os caras são brabos Peraí 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 Aí quebrou a armadura dos caras Mais uma porradinha Acho que vai Calma, calma Calma, calma Não vamos morrer Calma Não se emociona Não se emociona Olha, eles são fortes Eu vou morrer, cara Que isso? Corre, boba Recupera a vida, bicho Ei, calma Nossa senhora Nossa senhora Você chega muito Olha isso São brabos, hein? Caramba Tem um porco ali ainda Nossa, eu mori Mori Estão aqui ainda? Meu Deus, cara Ah, eles estão parados ali Um foi Um foi Foi, um foi Sai fora, cara Sai fora, cara Bora Toma ele, bomba Ah, mas eu só vou ficar usando o poder especial então Ah, ele tem um Ranger ali Eu consigo ver aqui agora Pronto, já era Vamos lá pra dentro Quem mais tá por aqui? Quem mais aqui, caras? Olha isso Ah, não Aí, aí, aí Tá na Disney Tá na Disney Vou quebrar Será que eu vou fazer? Eu vou quebrar a armadura e vou trocar Beleza Eu vou trocar de personagem, peraí Para de me bater, cara Vou pegar o Land Pede Eu vacilei? Lude Garotiei Que a habilidade do Land recarrega mais rápida Não consigo fazer de longe Muito legal essa mecânica que eu faço personagens Gostei demais Bom, muito bom Os caras são bravos, meu Ai, cara Pronto, foi embora Vamos ver Vamos lá ver O que mais tem por aqui? Tem mais bichinhos Se não tem mais ninguém Aqui Temos esses dois aqui Tentando aqui Esses daqui são mais fáceis de matar Tá no caminho ali do desentupidor E agora? O que a gente tem que fazer? Aquilo é um ovo dourado? Não, ali Tá falando pra gente ir pra lá Peidão? Nossa, o cara peidou na minha cara, velho É isso Pedorento Ah não Aí tem o porcão lá do boxe Aí já me lascou todo Mas confio em você, Red Mas o cara vai peidar na sua cara Cuidado Cadiz Tem mais um porco que peida Esse cara tá bravo, né Pra de me bater Sou um saco de pancada aqui, meu Tem mais um porco que peida E mais um porco que... Tem dois porcos que peidam E olha, o cara já vira e peida Que dedicação não Sua mãe é o seu porquinho nojento Bora, cara Eita, peidão Não precisa de perda não Só precisa de perda não Peidão mesmo Tem que saber Garoteei de novo, né Porco peido O nome do cara é porco peido Eu nem chego perto e o cara já dá aquela bufada Como é que fica assim? É, tô vendo O cara com essa barriguinha Porco Pedorento Tem um ovo dourado ali É isso O que é que sobe aqui? Não, aqui Ainda não entendi Não peguei muito bem as mecânicas O silêncio do... Foi isso Aí agora Vamos achar o que tem que fazer aqui Beleza Matamos todos Abrimos aqui E o que será que nos aguarda aqui agora? Não, não é? Bora Cara, é uma arena Não, não é? Não, não é? Não, não é? O que é isso, cara? Corre Corre Oi, Chucky O que é isso, cara? Oh, eles vão sentir isso na manhã Peraí, deixa eu pegar aquele cara primeiro Ah, não sei se todos são fáceis Opa Aí não, né? Aí é sacanagem Muitos picos Muitos picos Muitos picos Legal, bacana Legal vocês Muitos picos Muitos picos E aí é covardia Aí é porcadia E aí é cobrir E aí é cobrir O que é isso, cara? Ah, estamos aqui no bordo Vamos lá Estou pensando o mesmo Peraí O que é isso, cara? Eu morri, mas ele também morreu Bom senhor Bom senhor, bom senhor Sai fora, cara Sai fora Beleza Não O Rei Leone fica mandando pra mim também Beleza Fica bravo não, cara É Os vilões sempre me perdem Round 2 Fight Moon Tô vendo Pegou agora os caminhantes do gelo Nossa, nossa Nossa, nossa Inocentável E nada que impediu esse bordo Peraí Sério Alguém 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 Mais picos É isso, cara? Quanto? Peraí É isso, né? Vamos lá no meio Vamos lá no meio Vamos lá no meio Ah! Fizou bom aqui É isso Peraí 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 Mais picos Os peidão Os peidão Chegaram Pelo menos Eu tenho que recuperar aqui Eu tenho que recuperar minha vida Senão não vai dar certo não Peraí Corre, bomba Corre, bicho Corre Corre O Tem muito apelão O Rei Leônid fica jogando coisas na gente Peraí Pera aí, vou ficar aqui, pera aí. Tem um aí. Agora tá vindo um monte de... Que isso, cara? Que isso, meu? Seus apelão. Bora, vambora. Vamos lá, mais um round. Tá bravinho? Aí lascou, hein? Vai deixar os caras pegar neles, isso sim. É quase como pibs não são muito bons lutadores. Vou dar um jibri. Vou dar um jibri. Sai fora, cara. Tô vendo você, hein? Ia ser legal se ele jogasse a bomba muito aqui. Pera aí, pera aí, cara. Calma. Pera aí, pera aí, cara. Calma. Obrigado em Ray Leonid, cê matou seus próprios... Ih, calma. É bravo também. Meu Deus, esse boss aqui tá chato demais, cara. E more pigs. Esses caras são bravos. Esses caras são bravos. Boa. Conseguimos ali. Porque o Ray Leonid ajudou a gente. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Quantos rounds tem esse negócio aqui, cara? É injusto. Mostra cara, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Você não morre não, cara? Olha, o que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? E aí, lasco? Core é, Berg. Faltava você, né? Tá bravinho de novo, vamos ver Isso, se solta Bem sim Invertamos mais uma Foge, seu porco miserável Foge mesmo Que aqui é o Foque E Nick junto E é isso aí, a gente acabou De derrotar o Rei Leand Olha só quem é que tá aqui com a gente agora A gente desbloqueou a Estela, mais uma Integrante aqui da gangue Do Floque, olha que linda que ela é E o poder dela é o que? Ela dá proteção, ela dá uma Bolha pra gente, vamos ver aqui Olha que legal, isso é muito bacana Que massa Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero vocês no próximo episódio Aqui de Angry Birds Minecraft Ou Minecraft Angry Birds Um abraço e até o próximo vídeo e tchau